E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marconi do canal Aquarismo Sereno e hoje um vídeo bem curtinho aí pra vocês, só pra cumprir uma promessa que eu disse que eu ia mostrar como é que eu faço pra descansar a água, a água da TPA, água de reposição de evaporação a água que eu coloco no aquário, não vem direto da torneira, eu deixo nesse tonel aí de 80 litros que eu comprei na Shopee e eu só deixo a água descansar aí pra não deixar ela descansar simplesmente sozinha, descansar sem nada, eu faço isso eu coloco algumas folhas de amendoeira aqui, eu pego na orla aqui de João Pessoa coloco nesse saquinho pra ficar fácil de mexer, pra jogar fora, colocar outras e tal só por isso mesmo, só pra facilitar pra mim, né? Aí eu coloco as folhas ali, eu encho da água vocês vão ver a mágica agora da televisão, a mágica do YouTube, ó tá vazio, o tonel, e abracadabra, tchan! agora tá cheio 80 litros d'água eu uso uma bomba pra ficar circulando, pra não formar um biofilme muito denso, assim, de bactéria, né? mais coisa estética, pra não dar mau cheiro, coloco essa espuminha aí e é isso, pessoal, sem muita mágica, sem muito mistério e com isso eu consigo consigo tirar o cloro não tem cloramina aqui, o tratamento é dentro do meu próprio condomínio, água de poço então não é um problema e sai todo o cloro e alguns outros gases que tiver na água vão sair nessa circulação aí que eu faço com essa bombinha aí, uma bombinha simplesinha deixa ela rodando aí, sem direcionamento específico ó, veja que a tampa desse tonel, ela tem esses dois furinhos com uma com um tecidinho ali, uma espuminha, ó permite que os gases saiam sem entrar nenhum inseto aí o fio, ah, eu não quis fazer um buraco nem adaptar a gambiarra nenhuma simplesmente põe esse paninho aí pra tapar o buraco que o fio deixa aí não entra nenhum inseto e pronto coisa mais simples e impossível recomendo que todos façam isso daí porque é bem importante mesmo ter água de qualidade e descansada pra colocar na aquária de vocês espero que tenham gostado do vídeo quem gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e um grande abraço, até mais! Tchau! 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 Tchau!